Nós temos brasileiros, inclusive tabatinguenses, representando o nosso município lá fora. Há algumas semanas atrás, uma ex-aluna nossa, a Sairagóis, foi terceiro lugar no campeonato mundial que foi realizado em São Paulo. E agora os meninos, primeiro lugar e segundo lugar no campeonato pano-americano. Então, Tabatinga aí tendo ótimos resultados, dando maior visibilidade no Brasil, por Amazonas também. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Olá, eu sou Kátia Franco, apresentadora na Rádio Nacional do Alto Solimões. E no nosso podcast de hoje, nós vamos conversar com os representantes do Brasil no Pan-Americano de Jiu-Jitsu Esportivo 2021. Esse evento aconteceu em Bogotá, na Colômbia, em novembro. Andro Cordovil Gonzaga, campeão pan-americano 2021 em Vinícius Santana, vice-campeão, relataram que a orientação dada pelo seu professor Adson Gonzaga, que também participou de nossa conversa, foi fundamental para o retorno deles ao Brasil com as medalhas, uma de ouro e outra de prata. Adson, sou muito leiga com relação a esse esporte, olha, na verdade só faço caminhada, vou ser bem sincera. É a única atividade física que eu faço, então eu conheço muito pouco do Jiu... Oi, Felipe, do Jiu-Jitsu, né, inclusive faixa preta. O que que significa? É, bom, primeiramente o Jiu-Jitsu é um esporte de contato, né, de solo, assim como o judô, ele começa em pé, mas a desvoltura dele é basicamente feita no solo, né. E desde já te convido pela nossa academia, né, conhecer, tentar praticar um pouco. É um esporte muito bom pra todos que querem não ter idade, tá, é do velho ao novo, não tem restrição, né, então é um esporte totalmente, qualquer pessoa pode fazer e pode se começar em qualquer tempo. Maravilha, gente, eu pensava que com a cidade que eu tenho não podia mais, não tem problema não. Não, 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 até indico que se comece agora, antes tarde do que nunca. Ah, que ótimo, então ouvimos o Adson, fala pra gente um pouco sobre esse evento, o Campeonato Pan-Americano 2021, já aconteceu? Já, ele aconteceu nesse sábado que passou, né, e nós fomos convidados pela Federação Colombiana a participar desse evento, representando o Brasil devido a algumas questões financeiras do Comitê da Confederação, né, não foi possível mandar outros atletas, então nós fomos, como estamos aqui na Trips Fronteira, perto, né, fomos convidados pra ir e graças a Deus, Deus abriu as portas, Deus tem nos abençoado e conseguimos um ótimo resultado do Brasil, baixando o Brasil de 49º pra 46º lugar. Maravilha, que bom, gente. Também é a primeira vez que vocês, ou que algum representante daqui do Brasil participa desse evento ou já é costume, tipo, Brasil participar e pessoas daqui da nossa fronteira? O jiu-jitsu, ele já é fomentado há muito tempo, né, esse campeonato é um campeonato que tem bastante prestígio, vários brasileiros já competiram nele. Atualmente, eu acredito que poucos estão indo por conta dessa situação da pandemia, né, mas nós temos brasileiros, inclusive tabatinguenses, representando o nosso município lá fora. Há algumas semanas atrás, uma ex-aluna nossa, a Sairagóis, foi terceiro lugar no campeonato mundial, que foi realizada em São Paulo, e agora os meninos, né, primeiro lugar e segundo lugar no campeonato pano-americano, então, tabatinga aí tendo ótimos resultados e dando maior visibilidade, né, no Brasil, por Amazonas também. Maravilha, com certeza. Bom, deixa eu então aqui conversar agora com o Andrew Cordovil Gonzaga. Oi, Andrew, bom dia, tudo bem? Tudo bom, tudo bom, graças a Deus, tudo ótimo. E como foi sua participação no evento? Primeiramente, quero agradecer a oportunidade, falar que é uma experiência incrível, foi uma experiência incrível, Deus, a gente viu a desigir de Deus ali naquele lugar, né, e tudo que a gente esperava, pelo menos tudo que a gente foi buscar, a gente conseguiu, né, é o que a gente treinou, a gente treinou pra isso, a gente treinou pra ir buscar resultados e a gente trouxe pra casa. Você é... é luta que fala isso? Isso. Nessa arte, né? Isso. Nesse esporte, você lutou com quantas pessoas? Como que foi pra você chegar ao resultado? Qual foi o resultado? No evento eu fiz o chamado Melhor de Três. Então eu fiz duas lutas, ganhei a primeira e fui diretamente pra final. Foram duas lutas acirradas de seis minutos cada uma. E você lutou com quem? O meu primeiro atleta foi um faixa preta, ele era colombiano. Primeiro atleta colombiano faixa preta, inclusive campeão mundial em Abu Dhabi, né, e o segundo era um mexicano, que também era multicampeão de várias coisas, né, eu tinha trocado uma ideia com ele, e a gente fez lutas acirradas, mas a gente conseguiu trazer o resultado pro Brasil. Maravilha, que bom. Vocês falam assim, faixa preta, faixa preta é tipo a pessoa, né, já alcançou uma categoria mais alta, é isso, nesse esporte? Como que é? É basicamente uma das categorias mais altas, porque a próxima faixa ela só é alcançada quando se está idoso. Ah, sim. Então ela, vamos dizer que ela é o auge do jiu-jitsu. Entendi, muito bom. Gente, foi em Bogotá, foi isso? Foi em Mosqueira, cerca de 30 minutos de Bogotá. Ah, entendi. É o primeiro evento que você participa, sim? Fora do Brasil, sim, mas nesse ano de 2021 eu vi Deus, Deus me proporcionava várias coisas. Aqui em Itabatinga, fui campeão categoria e absoluto de judô. Em Manaus, fui campeão norte-nordeste, conquistei norte-nordeste. Conquistei também, fui campeão norte-nordeste, fiz campeão amazonense de jiu-jitsu profissional. E pra fechar, aqui em Itabatinga, voltando, conquistamos a Copa Coach Box, que foi pelo professor Xalana, me corrijam, né, professor? Aqui em Itabatinga. Aqui em Itabatinga. E pra fechar com chave de ouro, a gente trouxe essa medalha de ouro pro Brasil. Maravilha, gente. Foi, foi. Medalha de ouro, então. Medalha de ouro. Ah, então eu fiquei agora... E esse é o meu troféu. E eu fiquei agora super curiosa, assim, tentando imaginar como que foi, né? Enfim, eu não sei exatamente que palavras usar, viu, Adson? E vocês que conhecem, né? Esteve em si a luta, qual foi o resultado ali? Como que foi? Você tem tempo, não é isso? Isso. Como que fala? É, a luta, ela tem um tempo. Você ganha ou pra finalizar a luta... E como foi a tua? A minha primeira luta eu ganhei no Gold Score. No caso, a luta estava empatada no tempo regulamentar. E o juiz, ele acrescenta um certo tempo pra você ou finalizar ou desempatar a luta. Sim. Então, a primeira luta com o Faixa Preta, que era muito forte, nós terminamos empatado. Dois pontos pra cada um, uma vantagem pra cada um. E nós fomos pro Gold Score. E eu levei a melhor. Entendi. E é que você ganhou a medalha? Na segunda, na final, eu consegui a finalização. A finalização? A finalização é isso? Maravilha, gente, ó. Por isso que eu tô aqui curiosíssima, não acredito que perdi. Foi transmitido? Foi? Foi transmitido. Ah, vocês precisam divulgar mais isso, hein? E nós, olha só. Hein, nós estamos devendo isso. Dá bem que Márcio, não. Não sei onde chorou de Márcio. A Adson mandou uma mensagem falando, né, sobre os meninos, sobre o evento. Que bom, viu, Adson? Já salva aí meu contato, viu, pra gente divulgar mais. Agora, deixa eu conversar aqui com o Vinícius Santana. Vinícius, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bom. Parece tímido, mas eu tenho certeza que lá na hora timidez não existe. Não, não. É nível de competição, assim, a timidez, ela some. O que mais a gente se concentra bastante na hora da luta. Aí a timidez vai embora. A gente já entra no tatame com outro pensamento, já de entrar lá, fazer o que tem que fazer e fazer aquilo que tem as pessoas que acreditam na gente. É isso que eu ia perguntar. Tem alguma preparação antes? Tem. Eu vejo assim, assistindo o UFC algumas pouquíssimas vezes, né, a pessoa se prepara, né, aí tem o peso que tem que fazer lá, tem que pesar, alguma coisa assim. Acontece toda uma preparação antes, é isso? Sim, é, antes que quando o Adson falou que a gente ia pra Bogotá, teve uma preparação, teve uma preparação bem puxada mesmo de treinamento mais físico. Técnico, o físico foi o que mais me deixou um pouco abatido, porque eu já tinha parado de treinar um pouco o físico. Aí, e também porque lá a gente pensava que ia ter altitude, mas só que só foi o ar frio mesmo, que na hora da luta a gente ficou com o pulmão muito debilitado. Até hoje a gente tá sentindo ainda um pouco da... Imagina. Do frio no pulmão, que congelou, congelou o pulmão mesmo, na hora que terminou a primeira luta. Aham. E se não fosse a preparação física, a gente teria passado mal, teria acontecido alguma coisa. E sempre tem a perda de peso também, é uma coisa que todo atleta faz, a perda de peso. Entendi. Tem que tirar as coisas que a gente gosta de comer, tem que colocar alimentação saudável, ainda mais pra quem gosta de comer besteira. Aí fica complicado, ainda mais eu tava sofrendo lá, aqui, sofri lá pra bater o peso, mas graças a Deus a gente conseguiu alcançar o peso que era necessário pra gente estar na categoria. Maravilha. Então, o que foi mais estranho e um desafio pra você, não falando assim da luta em si, mas fora do, o que fala lá, o quadrado, gente, meu Deus do céu, o tatame, o tatame, o grande desafio foi esse frio, é isso? Sim, no dia que a gente foi lutar, tava muito frio. A amazonense que vive num calor de 35, 36 graus, não é isso? Imagina. É por isso porque eu não tinha atitude, imagina se tivesse. Imagino, que legal. Você é daqui de Tabatinga mesmo? Sim. Você parece muito novo. Há muito tempo que você já pratica esse tipo de esporte? Já, eu pratico desde 2012, que foi o meu primeiro esporte que eu pratiquei. Quando eu era muito danado, aí meu irmão brigou. A mãe falou que meu irmão me levava pra uma aula experimental, quando eu era academia ali na Ágila, no Ibirapuera. Aí eu gostei, quando meu pai comprou meu primeiro kimono, eu dormia com o kimono, que era pra acordar meu pai pro treino. Que legal, que ótimo, gente. Mas ela tem um bom tempo já de... A família, a família incentiva? Apoia? Sim. Isso é importante, né? É fundamental. Que bom, que ótimo. Fala pra gente como foi a tua luta lá em si. E você, como que foi? Foi... A primeira luta foi bem puxada, porque eu tava lutando com um menino que era muito flexível, bastante técnico, mas... Não é alguma coisa que não me abateu, mas... É um nível diferente pra mim. Foi um nível diferente pra mim. Ele era de onde? Ele era da Colômbia. Ah, da Colômbia mesmo. Da Colômbia mesmo. Tava acostumado com o ambiente em si, né? Sim, com certeza. Tava acostumado. Ele é muito flexível aí, mas não foi um desafio pra mim, não. O treino que eu fazia aqui, eu fiz lá. O que o Edson também falava pra mim, já veio na minha cabeça, que tudo aquilo que eu fiz, que eu treinei, eu tinha que fazer lá. Eu tinha que acreditar em mim. Quando eu tentei estar fazendo, pra estar no campeonato, a gente ia passar uma guarda até mesmo finalizar. Ele sempre gritou lá de fora, acredita. Eu sempre via na minha cabeça isso aí. Na primeira luta, pra eu passar a guarda do menino. Ele, eu só, na minha mente, acredito, acredito. Eu passei, finalizei. E as duas últimas lutas, eu não sei nem quantas lutas eu fiz, mas foi bem acirrado, cansativo. Aí, os dois dias que eu fiquei lá, eu só queria ficar deitado mesmo, por conta do... Imagina. Agora, a medalha. E a medalha? A medalha é a medalha de prata. Foi a medalha de prata, foi isso? Com quem você lutou? Na final, eu fiz a final com o mexicano. E o mexicano ganhou a de ouro. Aham. Foi. Foi. Foi por finalização. Por finalização também? Ah, gente. Não acredito que eu perdi esse evento. Que interessante. Olha, nós estamos aqui recebendo o nosso programa. O Adson Cordovil Gonzaga. Ele é professor de jiu-jitsu aqui em Tabatinga. O Andrew Cordovil Gonzaga e o Vinícius Santana. Eles estão aqui falando da participação deles no Campeonato Pan-Americano 2021, que aconteceu em Bogotá, na Colômbia. Olha, eu fico pensando aqui na hora que vocês estão lutando lá, gente. E aí fica o professor. Dá mesmo para prestar atenção no que o professor está falando? Ou vocês estão ali focados, focados, que não dá nem para prestar atenção? Aqui ele falou que o professor ficava lá falando, gritando, dando algumas orientações. Então, você ficava atento. Dá para ficar atento? Olha, posso dizer assim por mim. Eu tinha uma dificuldade muito grande de escutar o meu professor. Eu ficava muito concentrado. Mas isso é um negócio que a gente trabalha. Tanto é que a gente faz o TIDE. TIDE é um torneio interno de equipes que a gente realiza na nossa sede, na CTJJ. Inclusive, já convidando novamente a quem quiser comparecer nos treinos infantis. Temos treinos adultos. E a gente faz esse treino, esse treinamento de córnea, né? O professor, ele fica lá de fora orientando o que é para ser feito dentro do tatame. Eu tinha essa dificuldade. Mas na Copa Coach, eu tive... Foi como um preparo, acredito. Porque eu escutei claramente o que eu tinha que fazer. Eu estava meio cansado, eu estava sem preparo. E ele falou, olha, tem tanto tempo, dosa teu gás, a tua força, que a gente está na frente. A gente vai ganhar. Então, foi... Isso foi bem importante, porque eu estava bem cansado. Entendo. Sob da ouvidos. E lá, no caso, a gente tinha só um ao outro, né? Ah, sim? Você não foi, Adson? Não, não. Nesse evento eu não pude comparecer, porque no mesmo sábado em que eles estavam competindo, eu estava com um evento no Valterberg, que é a segunda Copa Boas Novas. Desde já também convido vocês a participarem da terceira edição, que provavelmente acontecerá em abril. Esse evento, ele é um evento esportivo religioso, onde a gente tenta, através do esporte, resgatar vidas. Então, foi maravilhoso. E, assim, essa competição eu não pude participar, mas na próxima, com certeza, a gente vai estar lá junto. E não é só um preparo físico, é um preparo mental também. Com certeza. E a gente treinou bastante para isso. Eles sabiam que eu não ia estar lá, mas, apesar de tudo, eles também sabiam que eles não iam estar sozinhos, né? Inclusive, eu falei para eles que naquele momento mais difícil, quando eles se sentissem só, primeiramente Deus ia estar com eles. E depois que eles fechassem os olhos, que eles iam escutar a gente daqui, gritando e tossendo. E, por incrível que pareça, pode ter sido Deus, eu creio que foi ele. O Andrew ouviu. Isso é uma coisa que você acondiciona a mente, aí ela não te abalar. Porque, dentro da academia, a gente sempre coloca que você pode perder para todo mundo. E ali é um lugar onde você pode perder, né? Você tem que perder. Mas você não pode perder para si mesmo. Isso, com certeza. Porque a gente só perde quando para de lutar. Sim, sim. Agora eu estou vendo aqui esse troféu. Tem medalha. Dá para vocês, por favor, mostrar aí essa medalha? Eu vi aqui rapidinho. Olha, Adson, que jiu-jitsu. Deixa os meninos quietos mesmo, hein? Estou vendo aqui só o Vinícius quietinho. É o frio, é o frio. Ainda está tão traumatizado. Ainda está se recuperando. Bonita. Felipe, por favor, nosso fotógrafo, para tirar as fotos aqui com os meninos. Gente, muito obrigada pela entrevista. Por favor, vamos compartilhar mais. Nós estamos com um projeto aqui também, viu, Adson? De trazermos para 2022 um quadro ou um programa voltado ao esporte em si. Queremos justamente elevar o trabalho de vocês, essas ações, o esporte e valorizar os nossos talentos no esporte aqui da região da CCC Fronteira. Quem sabe aí vocês não estarão conosco mais vezes. Com certeza estarão aí em 2022, tá, gente? E eu vou lá para conhecer. Não sei nem o nome lá do Tatame. É Tatame que fala. Adson, obrigada. Obrigada, Cátia. Eu queria agradecer a oportunidade. Também já queria deixar o convite e o aviso para todos os lutadores de jiu-jitsu do Alto Solimões, que em março nós teremos aqui um evento histórico no município, não aqui, em Benjamin. Eu estava falando com o professor Luiz Neto, que é o presidente da federação, e irá acontecer a Copa Open Alto Solimões. Eu estou aqui em Itabatinga há 10 anos, eu nunca vi, a não ser pela nossa parte, realização de eventos esportivos voltados para o jiu-jitsu. Nós temos aqui em Itabatinga a Copa James Barbosa, que é realizada pela Secretaria de Esporte, bem em conjunto com a Prefeitura Municipal, mas mediante essa situação toda da Covid, não foi possível realizar. Então, o ano de 2022, se Deus quiser, promete muito, e a todos os guerreiros que se preparem, porque vem guerra por aí. Eita, e muita medalha, com certeza, hein? André, obrigada também, foi um prazer te conhecer, que você consiga mais medalhas para a gente, viu? Excelente. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, agradecer a Deus primeiramente, porque sem Ele, nada disso teria sido possível. E queria agradecer também o Corpo de Bombeiros, né, que deu assistência para a gente. Só que ocorreu um desencontro, o voo chegou um pouco mais cedo. Mas, desde agradecer esse suporte, que eles sempre, quando alguém ganha da terra, eles se dispõem. E agradecer, só agradecer, só gratidão. Certo, Vinícius, o menino que se criatou depois do Gil Gitson. Obrigada, Vinícius, prazer te conhecer, viu? De nada, também, prazer conhecer, estar aqui na rádio pela segunda vez, porque pela primeira vez eu estava aqui por causa do evento de música. Ah, você já veio aqui? Já. Que legal, que bom. Foi no evento que teve de música aqui. Ah, você participou do Festival de Música? Aham. Além de lutador, é cantor? Não, ainda não. Mas, se Deus quiser, um dia, talvez, pra levar a palavra de Deus através da música. Entendi. Mas, convido as pessoas, quem estiver interessada em treinar, aparecerá na Academia CTJJ, a mensalidade cabível ao seu bolso, não é muito caro e é um ótimo lugar pra aprendizagem da criança, do adolescente, até mesmo de quem é adulto também, pra condenação motora das crianças, ainda mais com o nosso professor Ades, ele é super compreensível com as crianças, sabe, tem aquele cuidado mesmo. Didática, né? Que bom. Eu sei que tem aquele seu filho danadinho aí, que não para quieto, olha o Gigi se ele transforma. A gente, nós temos relatos de pais que falam que o filho, ele, e dentro do tatame nós também vimos a transformação, porque, às vezes, a criança, ela chega muito, muita energia, com muita energia, e sai de lá já cansada, né, e ao longo, ao decorrer do tempo, vai transformando, vai moldando o caráter da criança, vai, é uma coisa, assim, excelente. Não, o esporte transforma, realmente, conheço alguns projetos aí que mudou a vida, transformou a vida de muitas pessoas, e adolescentes, principalmente, viu? Então, mais uma vez, obrigada, viu, gente? Outra vez vai ser com medalha de ouro, tenho certeza. Obrigada. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.